Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Enxugando o Estado, Palácio Piratini anuncia pacote que prevê extinção de fundações e fusão de secretarias, 13 agências gaúchas devem ser fechadas com plano de reestruturação do Banco do Brasil, encontro de conciliação negocia dívidas com financiamentos federais, cresce o número de casos de sífilis no Estado, na semana do doador de sangue um incentivo à solidariedade e o desafio que permite alunos de engenharia aplicar na prática conhecimentos acadêmicos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. O Palácio Piratini anunciou hoje um pacote de ajuste da máquina pública com o objetivo de diminuir o déficit previsto para as contas do Estado nos próximos anos. As medidas, consideradas duras pelo governador José Ivo Sartori, prevêem a fusão de secretarias e a extinção de fundações, entre elas a Fundação Piratini, que abriga a TVE e a Rádio FM Cultura. Os detalhes dos projetos que serão encaminhados à Assembleia você confere ainda nesta edição. Estrutura reduzida. 16 agências do Banco do Brasil devem ser fechadas no Rio Grande do Sul, 7 delas em Porto Alegre. A medida faz parte do plano de reestruturação anunciado hoje pela instituição. Em todo o país, mais de 400 agências vão encerrar as atividades. O banco também anunciou um plano de incentivo à aposentadoria e a redução de cerca de 9 mil e 300 postos de trabalho, além da ampliação do atendimento digital. A iniciativa deve gerar economia de 3 bilhões e 800 milhões de reais por ano. A Semana Nacional de Conciliação iniciou hoje em Porto Alegre com o objetivo de resolver processos judiciais com mais agilidade. No Rio Grande do Sul, 19 locais estão recebendo as rodadas de negociação do mutirão. As lágrimas no rosto de Camila são de preocupação. Por falta de pagamento, ela e o marido podem perder a casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Por isso, buscaram por meio da conciliação da Justiça Federal um acordo junto ao banco para quitar a dívida. Eu me desempreguei e daí como eu não faço parte do arrendamento, que tem uma cláusula de desemprego, caso ela se desempregasse, mas ela agora está autônoma. Daí tem esse seguro que cobre algumas prestações. Como eu não sou vinculado ainda, daí não cumpriu as prestações com o meu desemprego. As audiências acontecem de forma simultânea no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania da Justiça Federal. São quatro mesas de negociações conduzidas por conciliadores voluntários. Ao longo desta semana, a Justiça Federal em Porto Alegre vai realizar mais de 200 audiências. São rodadas de negociações envolvendo principalmente matérias como financiamento estudantil, financiamento habitacional, multas aplicadas pelo Inmetro e seguro-desemprego. O mutirão faz parte da 11ª semana da conciliação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Mais de 2.500 processos judiciais da região sul do país entrarão em pauta. Nós temos conciliações aqui durante o ano todo. E nesta semana, ela é condensada o número de audiências para servir de um chamamento maior à população para tentar demonstrar também a importância que tem a conciliação, seja para a Justiça, seja para as partes. Para a Caixa Econômica Federal, uma das principais autoras e demandadas dos processos judiciais, a conciliação é a melhor forma de chegar a um consenso. É um processo que, em regra, ele se arrastaria por meses ou anos e com a conciliação ele se abrevia, seja do lado da Caixa como ré, seja do lado, se espera, da Caixa como autora. No final da audiência, a Camila e o marido chegaram ao acordo favorável com o banco. No lugar do choro, um sorriso e a sensação de alívio. Podia ter sido um pouquinho melhor, assim, né, tendo em vista o projeto que a gente participa, que é um projeto para pessoas de baixa renda, mas acabou sendo satisfatório. Na região metropolitana, o tempo segue firme nesta terça-feira. O sol predomina e a temperatura fica agradável em Porto Alegre. A máxima é de 25 graus. Mesma condição em Novo Hamburgo, onde à tarde os termômetros marcam 26 graus. No litoral norte, o céu fica parcialmente nublado e as temperaturas amenas. Mínima de 16 e máxima de 24 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como estudantes de engenharia aplicam na prática os conhecimentos acadêmicos durante uma competição de construtores. E depois do intervalo, o apelo à solidariedade na semana do doador de sangue. É daqui a pouco. Amanhã, o sol predomina em todo o norte do estado. Na serra, o dia começa com nevoeiro e mínima de 14 graus em Caxias do Sul. À tarde, a temperatura fica mais agradável. O amanhecer deve ter nevoeiro também em Passo Fundo, mas o sol logo aparece. A máxima chega aos 25. Para Ijuí, a previsão é de tempo firme e poucas nuvens. Os termômetros marcam entre 15 e 26 graus. Menos burocracia e mais competitividade para a agricultura. Essa é a meta do programa Agro Mais RS, lançado hoje pelo governo do estado. A iniciativa é inspirada no plano Agro Mais do governo federal. A ideia é aumentar a competitividade dos produtos agrícolas gaúchos com medidas voltadas à redução da burocracia nas normas e processos do Ministério da Agricultura. E o assunto agora é saúde, porque o aumento dos casos de sífilis no estado preocupa. Para conter o avanço da doença, os profissionais de saúde estão reforçando algumas estratégias de prevenção. Pelos dados do Sistema Nacional de Informação do Ministério da Saúde, em 2015 foram registrados 22.851 casos de sífilis em adultos no Rio Grande do Sul. O número é 79,1% maior que o registrado no ano anterior. São 10.296 casos a mais em relação a 2014. Enquanto no Brasil o número de casos de sífilis é de 42,7 para cada 100 mil habitantes, no Rio Grande do Sul são 111,5 casos para cada 100 mil habitantes. É uma taxa 161% acima da média nacional. A consultora da Secretaria da Saúde do estado diz que o aumento de casos se deve a vários fatores, entre eles a notificação compulsória que está valendo nos últimos anos. Mas não é só isso. Nos últimos anos houve um certo esgotamento de medidas de prevenção, como o uso de preservativos. Houve uma certa desmotivação em termos de campanhas que, uma vez se preocupando com AIDS, também se preocupassem com as doenças sexualmente transmissíveis outras, tanto do ponto de vista público, do ponto de vista das instituições públicas, quanto do ponto de vista das organizações da sociedade civil. O obstetra José Luiz Crai, do Hospital Presidente Vargas, ressalta que a sífilis em estágio avançado pode levar à morte. Por isso, homens e mulheres precisam estar atentos aos sintomas. Sempre que uma pessoa apresentar uma úlcera na região genital, deve-se suspeitar de sífilis. Então, aquela pessoa que apresenta uma lesão ulcerada de um centímetro por aí e que não tenha uma origem muito clara em relação a isso, ela deve procurar atendimento para fazer o diagnóstico. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, mas também pode ser congênita. A mãe portadora pode infectar o bebê. No Hospital Presidente Vargas, uma das maiores maternidades da capital, existe um centro de tratamento para os recém-nascidos. Mas o tratamento para a doença pode iniciar ainda na gravidez, o que pode evitar a contaminação do feto. A penicilina, que é indicada para o tratamento, é um antibiótico antigo já e seguro para uso na gestação, sim. Pode causar várias alterações no bebê. Alterações hepáticas no fígado, alterações nos ossos, alterações até o próprio parto prematuro pode ser precipitado pela doença, baixo peso, então várias alterações que são importantes. É uma doença diferente da sífilis no adulto. O tratamento para gestantes com sífilis é ambulatorial e pode ser feito durante o pré-natal nas unidades básicas de saúde. Esta é a semana do doador de sangue. E para incentivar os voluntários, o Hemocentro quer criar uma cultura de doação. Afinal, os bancos de sangue precisam de doação todos os dias. E nessa época do ano, os estoques costumam ficar baixos. A decoração é de festa porque é dia de reconhecimento. Na semana do doador de sangue, o Hemocentro de Porto Alegre está chamando aqueles voluntários que são regulares. E também associações que captam novos adeptos durante todo o ano. E para qualquer um que for doar, tem mini panetone de presente do Sindicato da Panificação, que apoia a campanha com várias ações. A padaria, sim, ela é um centro de reunião de pessoas. Tem padarias com 200 até 1.500 clientes dia. Então, isso nos propicia aquele contato direto com o cliente. E a gente resolveu, então, fazer os saquinhos de pães, incentivando a doação, os adesivinhos que tem os mini panetones hoje, blister dentro da loja, enfeitando. E a mobilização é indispensável. Este está sendo um ano de menos voluntários e estoques ainda mais baixos. São mais gavetas vazias do que cheias, principalmente quanto ao RH negativo. No tipo O, só tinha uma bolsa de sangue no estoque hoje. O Hemocentro de Porto Alegre abastece 47 hospitais gerais e de trauma. E o estoque nunca é suficiente. As pessoas acham que doando sangue uma vez vai durar seis meses, um ano. Na verdade, o sangue tem um período de validade. Leva três dias para ser analisado e tem até 35 dias de validade. Então, nós precisamos de doadores todos os dias e várias vezes por dia. O apelo é pela cultura da doação de sangue, com voluntários como o Nésio. Ele é de Osório, doa sangue na capital há 39 anos. Começou a partir de uma campanha como esta e nunca mais parou. Já passei de mais de 100 doações de sangue e até então não tenho a mínima ideia de para quem é que foi esse sangue. E a única coisa que a gente tem absoluta certeza é que ajudou com essa ação a salvar algumas vidas. E isso é o que importa hoje. O doador ideal é aquele que cuida da sua saúde, é aquele que tem consciência da importância da doação de sangue e que faz a sua doação repetitivamente, obedecendo aos critérios da doação, três meses para as mulheres, um período de doação entre uma doação e outra, e dois meses para homens. Pode ser para a gente mesmo daqui a uma hora ou duas que a gente não sabe. E esse estoque tem que existir, esse estoque tem que ter. E agora nós vamos mostrar uma iniciativa que reúne profissionais de várias especialidades para oferecer de forma gratuita atendimento jurídico e de saúde para moradores de rua. É o Mutirão do Bem que aconteceu nesta segunda-feira na Associação Projeto Filho, bairro Glória, em Porto Alegre. Mutirão reúne gente como o Ângelo, morador de Uruguaiana. Depois de se livrar das drogas, agora ele quer conquistar a cidadania. É, me pedir ajuda na certidão, né? Estou sem certidão, para arrumar um trabalho. Muita gente quer dizer que é do interior, que não tem a informação necessária, não tem certidão de nascimento aqui na cidade, é de outro local. E é preciso encaminhar um documento de identidade, por exemplo, até para buscar emprego, né? E eles não têm essa documentação necessária. Então a ideia é que a gente dê essas orientações, esses encaminhamentos, tá? Flávio recebeu orientações sobre direito de família e depois foi atendido pela equipe do SENAC. Na hora, decidiu fazer um curso de garçom. Excelente para a autoestima, condição de vida da pessoa, orientação espiritual. Enfim, tu te sente renovado, tu te sente gente. Além dos atendimentos, teve distribuição de alimentos, de roupas e corte de cabelo de graça. Seu Alício, que passa as noites em um abrigo da prefeitura, agradeceu a ajuda. Estou deu na semana passada para cortar o cabelo e não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro nem para me alimentar. E quem atendeu com todo esse carinho foi a Marfen, cabeleireira que veio do extremo sul da cidade e abriu mão de um dia de faturamento para ajudar. Eu faturo na emoção, né? No coração, porque dinheiro não é tudo que importa na vida. Terça-feira, ensolarada e com grande amplitude térmica na região da campanha. Em Bagé, faz frio de 8 graus logo cedo, mas à tarde a máxima chega aos 24. Em Pelotas, o céu fica parcialmente nublado e a temperatura sobe um pouquinho mais. Os termômetros alcançam os 25 graus. No litoral sul, o dia começa com nevoeiro e mínima de 12. Apesar do predomínio de sol, a máxima não deve passar dos 22 graus em Rio Grande. E veja depois do intervalo. Competição desafia estudantes de engenharia a construir carro seguro e resistente a diversos obstáculos. Em instantes. A terça-feira vai ser de sol e calor no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, o tempo segue firme e a máxima chega aos 28 graus. A temperatura sobe ainda mais em São Borja, onde o sol predomina e os termômetros marcam 29 graus à tarde. Dia de sol e poucas nuvens também em Alegrete. E a temperatura varia bastante, dos 14 aos 28 graus. A artista plástica gaúcha Carol W. se inspirou em um dos piores temporais que Porto Alegre já presenciou para compor as esculturas da exposição A Escuridão que Me Clareia, em cartaz no espaço Vila Flores até 24 de novembro. Os troncos de árvores que foram recolhidos são usados como expositores das peças criadas, uma forma de reutilizar e reciclar o que acabou destruído. No final de semana, deficientes visuais estiveram na exposição e fizeram uma visita com audiodescrição. Um desafio lançado aos estudantes de engenharia faz com que eles testem na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Mais de 350 estudantes participaram da etapa sul de uma das maiores competições amadoras do automobilismo brasileiro. Foi em passo fundo na região norte. Quem nos mostra é a UPF TV. É muita gente cuidando de um carro só. E mesmo assim, às vezes, não é suficiente. Estudantes das engenharias da região sul do Brasil e de Mato Grosso do Sul estão reunidos na UPF para a 14ª edição do Baja Sai Brasil, etapa regional. 25 equipes projetaram e construíram um protótipo recreativo, off-road, visando a comercialização não profissional. O veículo deve ser seguro, facilmente transportado e de simples manutenção em operação. Deve ser capaz de vencer terrenos acidentados em qualquer condição climática, sem apresentar nenhum dano. É a primeira vez que a competição ocorre aqui na Universidade. Normalmente ela é realizada na Grande Porto Alegre. É a primeira vez que ela vem para a passo fundo. E é um evento muito interessante, porque os estudantes do curso de engenharia mecânica, eles constroem o carro, eles seguem regras muito rigorosas, técnicas, tanto de segurança, quanto relativas à fabricação, produção do veículo. A avaliação foi feita por juízes, engenheiros da indústria automotiva, que verificaram segurança, conforto, motor e outros itens de cada carro. Ganha quem conquistar o maior número de pontos em todas as provas, não somente no enduro, momento em que os carros estão liberados para correr na pista. No primeiro dia existe a prova de segurança, né, ao qual os veículos têm que atender requisitos mínimos de segurança. Então, o veículo que não atender os requisitos mínimos, ele vai ter que buscar correção. Daí no segundo dia começam as provas dinâmicas, tem prova de conforto, tração, aceleração, tem prova de motor, né. E se engana quem pensa que engenharia é coisa só de homem. As meninas tomaram conta da garagem, colocaram a mão na massa e pegaram pesado, assim como os meninos. A parte de montar, de fabricar, dá para qualquer um fazer, qualquer um capaz de fazer. Não é porque a menina não vai fazer, porque tem muito guri que não faz o que as meninas fazem dentro de qualquer lugar. Depois de passar pelas provas estéticas e dinâmicas, hora de colocar os carros na pista. No enduro de resistência, o objetivo é um só, passar pelos obstáculos sem quebrar, ou seja, dar o maior número de voltas possíveis. Momento mais esperado também pela comunidade, que viu de perto o trabalho e o esforço desses jovens engenheiros. Estou gostando de ver os carrinhos correndo na terra. Pena que não está molhado, a chance molhada ia ter mais emoção, eu acho. Legal! Estou achando maravilhoso. Sim, nosso filho participa, daí a gente está adorando. E em Rio Grande, uma casa de estilo europeu da década de 1920, será a nova sede dos Conselhos de Cultura do município. Além do uso público, a aquisição do espaço também pretende preservar a história local, como mostra a reportagem da TV Mar, nossa parceira na região. Localizado na rua General Vitorino, o patrimônio histórico chama a atenção de quem por ali passa. Quantas histórias não devem estar por trás das paredes do tão curioso casarão? São 96 anos de existência. A casa representa a época em que os europeus vinham para Rio Grande e instalavam suas residências aqui, por ser uma cidade portuária. O local foi adquirido pelo Executivo Municipal pelo valor de 1,9 milhões, com uma entrada de 600 mil, proveniente do Fundo Municipal de Patrimônio Histórico. Datada de 1924, o casarão 666 tem cada detalhe de sua arquitetura ou gosto europeu. As tratativas de aquisição do imóvel se estenderam por dois anos e hoje passa a ser uma nova sede para a cultura rio-grandina. Nós temos uma casa bastante ampla que vai abrigar os conselhos, o conselho do patrimônio histórico e também os demais conselhos com afinidade com a área da cultura. Temos um porão na parte inferior que tem algumas salas que podem perfeitamente oferecer, abrigar oficinas de artesanato, de cerâmica, de pintura. Com base em um trabalho da doutora em História Beatriz Tissen, neta do ex-dono da casa, o Conselho de Patrimônio Histórico desenvolveu um trabalho mostrando as vantagens e a importância nos pontos de vista arquitetônico e histórico para a compra da casa. Assim, aprovando a compra do imóvel e impondo algumas exigências, como por exemplo, o tombamento do patrimônio. No caso da arquitetura, foram empregados na sua construção métodos construtivos que precisam ser resguardados para os pósteres ver como é que se construía, digamos, nos anos, como no caso dessa casa, em 1924, como é que se construía uma casa com influência europeia aqui na cidade do Rio Grande. E o governo do Estado anunciou nesta segunda-feira um pacote de propostas para melhorar a situação das finanças públicas. Entre os projetos que serão encaminhados à Assembleia Legislativa e que atingem todos os poderes, está a extinção de fundações, autarquias e companhias. Cerca de 2 mil servidores podem ser demitidos, entre seletistas e cargos em comissão. O pacote prevê a fusão de secretarias e a extinção de nove fundações, Fundação Piratini, Cientec, FE, FEPAGRO, FDRH, Zoobotânica, Instituto de Tradição e Folclore, FEPS e Metroplan. Também de uma autarquia, a Superintendência de Portos e Hidrovias e da Companhia Rio Grandense de Artes Gráficas. Com essas medidas, o Executivo conta economizar cerca de R$ 137 milhões por ano. Por meio de proposta de emenda constitucional, o governo também sugere a retirada da obrigatoriedade de plebiscito para a privatização da CE, Companhia Rio Grandense de Mineração e Sulgás. Foi anunciada ainda a elevação da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, que subirá de 13,25% para 14%. O aumento valerá para os funcionários dos três poderes. O pacotão também contempla alterações na licença-prêmio, que passaria a ser licença-capacitação e adicionais por tempo de serviço, além do fim da remuneração para servidores cedidos a sindicatos. Em nota, o CEMAP, sindicato que representa os servidores das fundações, criticou as medidas apresentadas pelo governo e lamentou que os projetos de lei sejam enviados ao Parlamento para votação no final do ano, quando a mobilização dos servidores é menor. Os 38 projetos de lei serão enviados à Assembleia nesta terça-feira. 30 deles em regime de urgência, que devem ser votados em até 30 dias. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho